Se eu fosse o Ed Rock, como já aconteceu, não daria a mão pro Brau, porque eu passei do limite na cobrança. Não foram poucas vezes, muitas vezes. Eu não sei como esses caras ainda falam comigo. É verdade, porque os caras me amam muito. Só por isso, de verdade. Eu lembro de muitas, me arrependo de quase todas. Não de todas, não de todas. Teve dias que realmente tive que, sei lá, como também teve dias que o Blue teve que ser. Muitas vezes, negão. Não vem não, negão. Te conheço. Negão é engraçado, mas ele é ruim no comando da nave lá. Ele põe pra funcionar. Ed Rock é zen. Ele é o artista, ele é o nerd. Ele é o nerd. Ele é o que liga os cabos, ele sabe de tudo. Ele me ensinou a mexer no MPC também. Ele ensinou o KLDC DJ. Ninguém sabe, ele é o nerd. Cala a panca de durão, pô, pô. Ele é o nerd de nós todos. Inteligentíssimo. Eu sempre fui o chucro. Tinha dia que a gente tava no show e tava cheio. E tinha tudo pra dar errado. Eu tenho certeza. Tava a um... Uma vígula de acabar tudo. De fuder tudo. Da carreira pro saco, fuder. Teve dias assim. E foi nesses dias que eu... Que eu acho que eu passei do ponto. Porque realmente eu vi o perigo, entendeu? O perigo do tudo virar nada. Infração de segundos. Muitas vezes. O racional esteve ao ponto de acabar muitas vezes. Não por nossa vontade. Pelo próprio destino. Da forma que as coisas são conduzidas. Aonde ela chega. Na ponta do precipício. Alguém tem que gritar ali. Para! Morou? Vai fuder, caralho. Em vários momentos eu vi. Então... É... Isso pode também partir de um... De uma... De um medo. Também. Do fracasso. O medo de... De... Sucumbir. Sim. Por um detalhe... Talvez... Banal. Fútil. E tudo vai por água abaixo. Então é isso rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal se não for inscrito. Você que não me segue no Instagram. Segue lá. MS. Oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho. O seu som. Sua marca. Só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!